O DJ Papu tá lançando o Mandelão Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Vem amor batindo, para, vem amor batindo Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Vem amor batindo, para, vem amor batindo Só uma botada na novinha, uma botada Só uma botada na novinha, uma botada Só uma botada na novinha, uma botada Vem amor batindo, para, vem amor batindo Só uma botada na novinha, uma botada Só uma botada na novinha, uma botada Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Olha, foda, depois sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento O DJ Papu tá lançando o Mandelão Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Vem amor batindo, para, vem amor batindo Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Vem amor batindo, para, vem amor batindo Só uma botada na novinha, uma botada Vem amor batindo, para, vem amor batindo É só, é só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É foda, é foda, depois sem amor, vem pra cá sem sentimento É foda, é foda, depois sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento É foda, é foda, depois sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mato, eu só lamento Aê, Funkiano Tube! Já esquecendo a vinheta, hein? Vagabundo!